A Visita aos Marigold Oi, Holly! Você quer brincar? Eu gostaria de brincar, Ben, mas não posso. Nós vamos visitar o rei e a rainha Marigold. Eles são meio esnobes. Ainda bem que eu não vou. Eu queria não ir também. Talvez a sua mãe deixe você ficar pra brincar comigo. Mamãe, posso ficar pra brincar com o Ben hoje? Que ótima ideia. O Ben pode ir também. Não tem problema, Sr. Duende? Não, pode ir se divertir, Ben. Até mais tarde. Tchau. Você vai com a gente também? Tudo bem. Carro mágico, siga em frente. Isso é legal. Um carro mágico. É, e ele usa pó de espada pra poder andar. Legal. Quero que se comportem perfeitamente hoje. Sim, rainha Tisco. A casa do rei e da rainha Marigold estará cheia de coisas muito valiosas. Horríveis, mas valiosas. Então não podem tocar em nada. Visitar o rei e a rainha Marigold parece ser um trabalho árduo. Será exaustivo. Chegamos. O castelo do rei e da rainha Marigold. Oi, que castelo horroroso. Que mau gosto. É lindo. Castelo legal. Olá e bem-vindos. Holly, você se lembra do rei e da rainha Marigold? Olá, Princesa Holly. Olá. E este é o meu melhor amigo Ben. Vocês já o conheceram antes. Ora, é claro. O encantador gnomozinho. Não sou um gnomo. Sou um duende. Ah, um duende. Que exótico. Vocês fizeram uma viagem agradável. Acho que deve ser muito bom sair do pequeno reino de vocês por um dia. Digam honestamente o que acham do nosso castelo. Honestamente, ele parece um completo... É muito bonito. Sabe, mamãe, eu queria que o nosso castelo fosse assim. Antes de mandar reconstruí-lo em plástico, ele era feito de pedra. Imaginem que primitivo. Nosso castelo é feito de pedra. Oh, mas vocês vivem num castelo ultrapassado. Hum, ele deve ser muito desconfortável. Não é, não. Você trouxe a sua joaninha. Sai, Gaston. Sai. Ele gostou de você. Estou liso de hada. Vamos entrar logo. Vamos fazer um passeio. O Gaston pode ir também? Contanto que ele limpe as patas. É, queiram todos limpar os pés. E, por favor, não toquem em nada. E, por gentileza, tentem não respirar muito forte. Nós temos coisas muito valiosas. Como podem ver, viramos de ponta cabeça a ideia de corredor. Ridículo. Puxa, tá tudo de cabeça pra baixo. Incrível. Ah, pra onde o Gaston foi? Lá está o Gaston. Andando no teto. Não, papai. O Gaston está andando no chão, de cabeça pra baixo. Legal, Gaston. E a verdade é que ele acabou não limpando as patas. Babá, limpe tudo. Eu não sou sua empregada. Isso mesmo, Babá. Você é minha empregada. Obrigada, Majestade. Então, limpe tudo. Ah, sim, Majestade. Pegadas de lama sumam daqui. Ótimo. Bom, onde estávamos? Nós temos uma centena de quartos em nosso castelo. O que fazem com todos esses quartos? Nós os enchemos, rapaz. De coisas. Eis a nossa coleção de seixos. Seixos? Oh, saibam que não existe nada mais maravilhoso do que um seixo bem polido. Não é verdade? É verdade. O que eles fazem? Eles são lindos. Não, por favor, não. Não queremos que fiquem pegajosos. Mas os de crianças são sempre pegajosas. Não são pegajosas, não. São sim, filha. Você acha que os seixos são lindos, reitisto? O que? Ah, sim, muito... Seixosos. Por aqui. Percevejos. Muito bem, Gaston. Não vai mais jantar hoje. Oh, veja o que achou nossos percevejos de estimação. Lucinda, Gucci e Timmy. Oh, e cadê o Timmy? Timmy! 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 Deve ter ido passear. Timmy! Gaston, cuspa já o Timmy. Oh, Timmy! Brincando de esconde-esconde, não é? Agora vocês acharão a próxima sala um pouco fria. Oh, está congelando aqui. É, esta sala deve ser mantida com temperatura bem abaixo da mais congelante de todos os tempos. Todas essas coisas lindas são feitas de gelo. Elas são muito bonitas, Rainha Marigold. É, elas são, ah, legais. Por favor, não toquem. E elas foram feitas por mágica? Oh, não. Assim seria muito fácil. Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos. Oh! E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses. Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis. Oh, que cisne lindo. Gosto de cisnes. Oh, oh, céus. Babá Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne. Tudo bem, vou recriá-la por mágica. Abracadabra, faça uma ave de gelo. Babá, mas isso não é um cisne. Parece uma galinha. Um pato, talvez. Ficou uma beleza. Eu gosto de patos. Por aqui? Sigam-me. Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas. Brinquedos antigos. Que incrível. Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro. Eu brincaria aqui pra sempre. Este macaco tem mais de 100 anos de idade. E este palhaço tem mais de 200 anos de idade. Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio. Conhecemos o Duende Ancião Sábio. Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio. E é ancião. Ele é um duende rabugento com alguma inteligência. Este é meu brinquedo favorito. Uma roda gigante em forma de estrela. Mas infelizmente está quebrada. Não se preocupe, eu sei consertar. Eu acho que não. É preciso ser analisado por um especialista. Duendes são especialistas. E eu sou um duende. E eu posso ajudar o Ben. Não, não toquem. Esses brinquedos não podem ser tocados por crianças. Vamos ter que tocar pra consertar. Ah, então está bem. Pronto, consertei. Isso é divertido. Ora, parou. Eu quero andar de novo. É, eu também. De novo, de novo, de novo. Mais, mais, mais. Está bem. Puxa, o castelo do rei e da rainha Marigold não é nada chato. Sim, na verdade, ele é bem divertido. Planeta Pong. Nossa, é um disco voador. Oi, Holly. Sou eu, Zairos, do planeta Pong. Ah, olá, Zairos. É um prazer vê-la de novo. Que barulheira é essa? Por acaso é uma invasão alien? Não, é o nosso amigo Zairos, lá do planeta Pong. Nós viemos pedir ajuda do homem sábio. Homem sábio? Então sou eu. Querido, ele se refere ao duende ancião sábio. Ah, sim, o sabichão. Ele mora na grande árvore dos duendes daquele lado. Obrigado. Então vamos lá procurar o sabichão. Zairos, do alien. Olá. Olá, duende Ben. Estamos procurando por aquele que chamam de sabichão. Deve se referir ao duende ancião sábio. Alguém aí disse meu nome? Minha nossa, aliens. Precisamos de ajuda, ó, sabichão. Mas é claro, farei tudo o que eu puder. É verdade que pode resolver qualquer problema? Sim, eu posso resolver qualquer problema. Legal. Temos um grande problema. Há muito tempo, nosso planeta natal era um planeta maravilhoso. Ele era coberto de plantas e tudo ia bem. Tínhamos tudo o que precisávamos e vivíamos cercados por belíssimas flores. Trabalhávamos felizes em nossas fábricas e tudo ia muito bem. Parece muito bom. Sim, era bom. Mas agora está muito quente. E as plantas não crescem mais por lá. Oh, é uma pena. Então queremos que você faça todas as plantas voltarem e que deixe o planeta Bong lindo novamente como ele era antes. Ah, isso parece um pouco difícil. Ué, mas você não pode usar a sua mágica? Mágica? Duendes não fazem mágica. E eu sou um duende. Ah, você não pode nos ajudar. Você não é um sabichão. Sou sim, eu sou sabichão. E eu vou salvar seu planeta com... Mágica. Mas doente ancião sábio, doentes não fazem mágica. Shhh, não se preocupe com isso, Ben. Legal, então vambora. Então esta será uma expedição doente para salvar o planeta Bong. Ah, eu só vou precisar fazer uma parada no caminho para pegar um amigo. Ah, por favor, o que é agora? Nós achamos o sabichão. Aqui estou eu. Como eu desço daqui? Tem alguma escada? Ah, que pena. Nós não temos escada na espaçonave. Temos apenas um raio trônico primitivo. Mas o que deseja? Estamos no meio da noite. Nós vamos ao planeta Bong. Está muito quente lá. Ah, umas férias. Eu adoro sair de férias. E eu vou também. Férias, férias. Sim. Eu tenho um trabalho para fazer lá. E isso talvez exija os serviços de uma ajudante fada. Eu posso ajudar. Sou boa em ajudar. Eu preciso de uma fada sensata. Eu mesma. Uma fada que faça mágica de uma forma responsável e madura. É quase como se dissesse meu nome. Ah, muito bem. Se vamos sair de férias, vamos precisar levar algumas coisas. Não, não, não. Não vamos sair de férias. Que seja. Vamos ver. O que precisamos para férias? Roupas de bolha e toalhas? Vamos precisar de filtro solar. Filtro solar? Paldinhos e pais. Paldinhos e pais. Cesta de piquenique. Bola de praia. Kit de primeiros socorros. Fogão. Cadeira de praia. Ela está levando a casa toda. Só falta a pia da cozinha. Quase esqueci. Obrigada, doente e seu sábio. Pia da cozinha. Puxa. Colocou todas as suas coisas na bolsa. Sim, é minha bolsa mágica. Todos a bordo. Próxima parada, Planeta Bong. De férias viajando num disco voador pro Planeta Bong. Férias, aí vamos nós. Não são férias, na verdade. Vamos partir. Segura aí, pessoal. Pode chacoalhar um pouco, hein? Como assim, chacoalhar? Ah, o que está acontecendo? Por que estamos flutuando? Não existe gravidade no espaço. Nada para nos segurar no chão. Ah, foi mal. Eu esqueci de ligar o motor de gravidade da nave. Vejam só todas essas luzes cintilantes. Com vocês, a maravilhosa ciência de uma raça alienígena. Onde fica o banheiro? Nós não precisamos ir ao banheiro. Impressionante. Seres tão avançados que deixaram de ter necessidade de ir ao banheiro. Não tem banheiro? Mas e se eu quiser? Devia ter ido antes de decolarmos. Talvez tenha algum banheiro na praia. Existe praia no Planeta Bong. Planeta Bong é só praia. Uou, só praia? É, é muito quente e ensolarado. Alguém aí está afim de fazer um lanchinho? Sim, por favor. Esta máquina pode fazer qualquer comida ou bebida que quiser. Ela faz suco de laranja? Sim. Hum, delicioso. Ela pode fazer um sanduíche de banana, geleia e manteiga de amendoim? Claro. Ela faz gelatina? Não. Ela pode fazer qualquer coisa em todo o universo. Menos gelatina. O que é uma pena, porque eu adoro gelatina. Gelatina? Eu posso fazer isso. Que foi? Um pouquinho de gelatina nunca fez mal a ninguém. Gelatina mágica, por favor. Ah, essa taça é muito pequena. Eu gostaria de muita gelatina. Está bem. Gelatina mágica. Muita, muita, muita. Ah, enchente de gelatina. Uma enchente de gelatina dentro de uma nave espacial pressurizada. Babá, você se superou desta vez. Obrigada, Duende Ancião Sábio. Hum, hum, essa gelatina mágica é muito gostosa. Oh, o que foi isso? Estamos bem devagar. Ih, o Osmotor parou. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Ele está cheio de gelatina mágica. Ah. A deriva no espaço sideral. Estamos presos aqui para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E presos aqui para sempre o quê? Não estamos, não? Não. O Sabichão está aqui com a gente. Ele pode consertar o motor. Bem... Ah... Tá, eu vou abrir o motor. Agora, o Sabichão vai para o lado de fora e vai consertar o motor. Ah, eu adoraria. Mas não posso ir lá fora. Eu não tenho um traje espacial. Traje espacial? Espere. Acho que coloquei em mim a bolsa mágica. Ah, está aqui. Ah, obrigado, Babá. Ah. Ah, isso parece um pouco um encanamento. Duendes são bons com encanamentos. E eu sou um duende. Oh. Olá. O que está fazendo aqui? Sou sua ajudante fada. Esqueceu? Olha, não encoste em nada. Isso é tecnologia alienígena super avançada capaz de viajar por todo o universo na velocidade da luz. Embora pareça muito com um encanamento. Talvez se eu der um chute... Podemos dar um empurrão. Dar um empurrão? Neste milagre tecnológico? O senhor acabou de dar um chute? Ah, está bem. Vamos dar um empurrão. É fácil. É como fazer um carro pegar. Muito bem, senhor Zairos. Pode tentar ligar. Deixa comigo. Empurra. Nada. Tente de novo. Estou tentando. Empurra. Funcionou. Disparou como se fosse um foguete. Próxima parada, Planeta Bom. Sim. Ei, voltem. Nos esqueceram. Isso é um absurdo. Socorro. 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 Será que a Babá Plum e o Duende Ancião Sábio ficarão perdidos no espaço para sempre? Descubra no próximo episódio. Planeta Bong, partindo. Tempos difíceis. Entrega de comida. Olá, senhor Duende. Que lindo dia. Está realmente lindo. Oi, Holly. Oi, Ben. Vem aqui. O senhor Duende é tão gentil em entregar nossa comida. Sim. O que seria de nós, seus Duendes? Não faço ideia, majestade. Tchauzinho, senhor Duende. Tem mais alguma coisa? Não. Bom, sim. Eu queria saber se pode nos pagar hoje. Pagar? Sim. Vocês não nos pagam qualquer quantia há séculos. Oh, está certo. E quanto é que lhe devemos? São 492 moedas de ouro. Puxa, é muito. Não se preocupe, Ben. Nós vamos conseguir o dinheiro. Não é mesmo, babá? Dinheiro não cresce em árvores, Holly. Não? Não. Ele cresce no baú mágico de dinheiro. Mas só tem uma moeda nele. Uma moeda é o que precisamos. Eu a jogo no baú mágico de dinheiro. Faz barulho de pipoca. Sim, só levanta a tampa quando parar. Está cheio de moedas de ouro. Puxa, posso tentar agora? Está bem, eu vou esvaziar o baú. Agora, Ben, pode jogar a moeda. Mas eu não tenho uma moeda. Você fez todas elas sumirem. Ah, sem uma moeda não posso fazer dinheiro. Ah, eu tenho um botão. Talvez isso sirva. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de botões. Babá, a gente pode comprar coisas com botões? Senhor Duende, tudo bem se lhe pagarmos com botões? É, não. O baú mágico de dinheiro quebrou? Sim, majestade. Por alguma razão, ele só está fazendo botões. E precisamos pagar ao Senhor Duende. Não se preocupe, Holly. Eu vou resolver isso. Oh, isso é vergonhoso. Mas acontece que estamos sem dinheiro em casa hoje. Não há motivo para se envergonhar, majestade. De forma alguma. Desculpe por tudo. Não, não. Por favor, não se preocupe com isso. Ótimo. Quando conseguir o dinheiro, me avise e eu trarei a comida de volta. Tchau. Ah, tchau. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que eu não tenho uma boa notícia. O Senhor Duende levou o nosso café da manhã. E tudo porque não temos nenhum dinheirinho. Para que serve o dinheiro? Não tenho certeza disso, mas parece que os Duendes gostam dele. Não pode consertar o baú mágico de dinheiro, papai? Não está quebrado. Só precisamos de uma moeda de ouro para jogar. Quem tem uma? Esse é o problema, querido. Ninguém tem uma moeda. Então, como conseguiremos uma moeda de ouro? Meu pai sempre recebe moedas de ouro pelo trabalho que faz. É mesmo? Você pode trabalhar, papai, e ganhar uma moeda de ouro? Creio que eu poderia tentar. Que tipo de trabalho você faria, papai? Não estou certo. Devo ser bom em várias coisas. Eu sou o rei. Ah, Duende Ancião Sábio. Estou procurando emprego. Muito engraçado mesmo, majestade. Não, é sério. Preciso ganhar uma moeda de ouro. Entendo. Normalmente é preciso ir ao centro de emprego dos duendes e responder a várias perguntas. Mas no seu caso... Não, não. Eu ordeno que me tratem como qualquer outra pessoa. Sim, Alteza. Nome? O rei. Senhor rei. Qual foi seu último emprego? De rei. De rei. Alguma habilidade? Ser rei. Não temos um emprego de rei no momento. Ah, precisamos de um trabalhador da fábrica, ou fazendeiro, ou marinheiro. Ah, papai. Marinheiro parece legal. Sim, eu gosto de navegar em barcos. Será um marinheiro em nosso novíssimo navio, majestade. É o rei. Viva! Eu não sou o rei hoje. Sou apenas um humilde marinheiro. Mas precisamos de um rei para inaugurar nosso novo navio. Está bem. Então, serei rei por um momento. Eu declaro o navio inaugurado. Viva! Agora me trate como qualquer marinheiro. Tudo bem. Vocês podem limpar o pé. Certo. Está se saindo muito bem, papai. Isso não tem graça. Que tal agilizar as coisas com mágica? Não, papai. Os duendes não gostam de mágica. Ah. Seu trabalho parece legal. Vamos trocar. É claro, vossa majestade. Muito melhor. Ah, isso é legal. O obstáculo a este bordo. Aonde é este bordo? Por que não podem dizer apenas esquerda ou direita? Matamos de uma rocha. Abandonar o navio. Olá, majestade. Como vão as coisas por aí? Muito bem. Mas o navio não era forte o bastante. Você teria algum outro? Talvez não sirva para ser um marinheiro, majestade. Que outros empregos a moça disse que eu poderia ter? Na fábrica de brinquedos, papai. Seria divertido. É o rei! Viva! Eu não sou o rei hoje. Sou apenas um humilde trabalhador da fábrica como vocês. Mas precisamos de um rei para inspecionar os brinquedos. Certo. Serei rei por um momento. Está perfeito. Certo. Agora sou apenas um trabalhador da fábrica de novo. O que eu faço? Aperte esse botão para que a massa possa sair. Que tal algo um pouco mais interessante? Fabricar brinquedos? Não, majestade. A pintura? Melhor não. A embalagem? Não. Hoje será o duende da massa. Muito bem, papai. Acho que estou começando a pegar o jeito da coisa. Não faça tão rápido, papai. O quê? Vai rápido? Está legal. Vamos treme das coisas, majestade. Talvez não sirva para trabalhar na fábrica, majestade. Qual era o último trabalho da lista? Trabalhar na fazenda, papai. O rei acabou de chegar para começar a dança da colheita. Viva! Viva! Eu não sou o rei hoje. Estou aqui para trabalhar na fazenda. Mas é nosso feriado. Não quando há trabalho a fazer. Vocês ouviram o rei. De volta ao trabalho. Muito bem. O que eu faço? Esta abóbora precisa ser regada para que fique bonita e grande. Não está crescendo. É que precisa de muito tempo, rei Tisto. Várias semanas. Vamos acelerar com um pouco de mágica. Não, papai. Isso vai ajudar a crescer. Puxa, é uma grande abóbora. Continua crescendo. Não vai parar nunca. Ah, a abóbora vai explodir. Certo. Acho que já está na hora de encerrar meu dia de trabalho. Quantas moedas de ouro eu vou ganhar? Por ter sido marinheiro, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter afundado o navio, vamos ter que pegá-la de volta. Por ter trabalhado na fábrica, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter causado uma enchente, vamos ter que pegá-la de volta. E pelo trabalho na fazenda, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter feito a abóbora explodir, vamos ter que pegá-la de volta. Mas preciso de uma moeda de ouro. Imagino que terei que voltar aqui para trabalhar amanhã. Ah, leve a moeda de ouro. E não precisa voltar amanhã. Uma moeda de ouro. Ganhei pelo meu esforço. Ah, nossa. Muito bem, querido. Basta jogar no baú mágico de dinheiro. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de moedas de ouro. Estamos ricos de novo. Viva! Muito bem, papai. Você trabalhou muito duro hoje. Foi divertido. Bem estou indo. Não quero me atrasar. Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho. Eu decidi trabalhar à noite. Mas já temos o dinheiro, papai. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Os duendes precisam de mim. É, majestade. Nós precisamos. E eu só? Nós queremos que seja o rei de novo. Mas os reis não trabalham. E eu quero ser útil. Mas reis são muito úteis. Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes. É verdade. Você inaugurou o navio dos duendes. Ainda que você tenha feito ele afundar depois. Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar. E o mais importante. Um rei precisa iniciar nossa dança da colheita. Entendi. Bem, nesse caso, que comece a dança da colheita. Viva! Talvez eu seja bom mesmo em ser rei. Eu acho que é a segunda coisa que você faz melhor. Mesmo? O que eu faço melhor que isso? Ser meu papai. O foguete dos duendes. Sem tempo para ler o jornal, majestade. Há deveres de rei a serem cumpridos. Que deveres de rei? Os duendes querem que inspecione o novo brinquedo deles. Oh, não gosto dessas inspeções de brinquedo de duendes. Os brinquedos estão sempre perfeitos. E tudo o que eu digo é, estão perfeitos. O caminhão dos duendes chegou. Olá, majestade. Quero lhe apresentar o novo brinquedo dos duendes. Um foguete espacial. Está perfeito. Não quer ver como ele voa? Está bem, por gentileza. É só isso? Sim. Mas ele se chama foguete espacial e ele não chegou nem perto do espaço. Chegou? É só um brinquedo, majestade. Só um brinquedo? Posso chutar uma bola de futebol mais alto que isso. E foguetes deveriam ir mais alto que as bolas. Bem, podemos fazer com que voe mais alto. Mais alto quanto? Eu poderia fazer um foguete ir à lua, se eu quisesse. Não poderia. Poderia sim. Sou um duende. E duendes podem fazer qualquer coisa. Muito bem. Eu ordeno que os duendes criem um foguete para me levar até a lua. E eu? Para levar a mim e a princesa Holly à lua. E eu? E o Gaston? E a Baba Plan para cuidar das crianças. Aposto que não conseguem levar a Holly, o Ben, o Gaston, eu e a Baba Plan para a lua. Apostado. Até a noite. Oh, tudo bem. Maravilha. Até mais, então. Venha, Ben. É melhor começarmos logo a fazer o foguete. É uma questão de honra dos doentes. Certo. Tchau, Holly. Até a noite. Tchau. Ah, como foi a inspeção de brinquedos? O rei disse que o foguete de brinquedos estava perfeito? Ah, ele achou que ele voaria mais alto. É mesmo? Bem, eu creio que eu possa botar uma mola mais forte. Até onde o rei deseja que ele vá? Até a lua. Até a lua? E eu disse que daria para levar pessoas dentro. Pessoas dentro? Até a noite. É impossível. A honra dos duendes está em jogo. Honra dos duendes? Nesse caso, devemos fazer. Vamos montar o foguete e fazer com que ele voe até a lua. Esta noite. Parem a produção de brinquedos na fábrica dos duendes. Comecem a trabalhar no foguete de duendes imediatamente. Certo. Agora vou elaborar como levar o foguete dos duendes desde aqui. O pequeno reino. Até aqui. A lua! Ah, Baba Plum. Gostaria que fosse conosco numa pequena viagem esta noite para a lua. Uma viagem para a lua? Parece ótimo. Bom para um piquenique. Alô? Olá, majestade. O foguete dos duendes está pronto. Foi rápido. Duendes trabalham rápido. E somos duendes. Eu quero apresentar o foguete dos duendes. Nada mal. E ele voa? Claro que ele voa. E voa muito bem. É um foguete de duendes. O foguete vai pousar bem aqui, no Mar das Tranquilidades. Oh, o litoral. Podemos fazer castelos de areia. E podemos fazer um piquenique na praia. E vocês podem bater os pés no mar. Não existe água na lua. Mas do que o mar é feito, então? Somente pedra. Um mar de pedra? Qual é o propósito disso? Escuta, pessoal. Esta é uma missão muito séria. Não haverá diversão nem piquenique. Aqui é a cabine principal. Mas que cabine pequena? Eu vou ficar lá embaixo na cozinha. Cozinha? Não existe cozinha. Sem cozinha? Mas pra que tanto espaço assim? Este espaço é para o combustível, Baba Plum. Calculei exatamente quanto combustível precisaremos para chegar até a lua. Onde é o banheiro, então? Não tem banheiro. Você tem que se aliviar antes de partir. Sem banheiro? Mas se vamos fazer um piquenique na praia, vamos precisar... Baba Plum! Isto não é um piquenique na praia, não. É uma missão muito séria. Nós iremos à lua. Agora todos os astronautas vistam suas roupas espaciais. Prepare-se para decolar. Pra que isso? Não tem ar no espaço. Precisa vestir uma roupa espacial. Mas podemos usar mágica para respirar? Não. Não é permitido mágica a bordo do foguete dos duendes. Vocês terão que deixar suas varinhas aqui. Ah, está bem. Astronautas a bordo do foguete! Rainha Tisto, quer fazer a gentileza de me acompanhar à sala de controle da missão? Chegar sistemas. Motores prontos? Motores ligados. Computadores prontos? Computadores conectados. Sistemas de combustível? Sistemas de combustível em dia. Comece a contagem regressiva. 10 Quero desejar a todos muito boa sorte. 8 Vocês irão aonde nenhum duende jamais foi. E nem fada. Nem fada. Me desculpe, Holly. Vocês irão aonde nenhum duende nem fada jamais foi. Estão todos prontos? Todos prontos para partir, duende ancião sábio. Zero Vamos lá! Próxima parada, lua! Decolar! Segurem-se todos! Sistemas liberados! Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para o espaço! Realmente funcionou! Eu não estava esperando isso! Já estamos fora da atmosfera terrestre. Podemos retirar o cinto. Estou voando! É porque não tem gravidade no espaço. Estou batendo as asas, mas elas não adiantam de nada. Sim, suas asas não funcionam em gravidade zero. Tem certeza de que não tem banheiro? Onde vai dar essa porta? Não! Não abra essa... Segurem-se! O que houve? Quando você abre uma porta no espaço, ela suga todo o ar para fora do foguete. Pobre Babá Plum! Ela está voando sem rumo! Socorro! Minhas asas não funcionam! Podemos ouvi-la pelo rádio, Babá Plum! Não precisa gritar, apenas fique calma! Ficar calma! Estou voando sem rumo no espaço sideral! Foguete dos duendes, aqui é a missão de controle. O que está acontecendo aí? A Babá Plum abriu a porta e agora se perdeu no espaço! Puxa vida, que pena! Bem, fazer o quê? Continuem com a missão! Não! Nós temos que resgatar a Babá Plum! Suponho que sim! Eu resgatarei a Babá! E eu também! Tudo bem, vocês estão amarrados a esta corda, portanto não se soltarão. Estão prontos? Prontos! Estamos indo, Babá Plum! Segure-se! Segurar? Mas segurar em quê? Essa não, não podemos alcançar a Babá Plum! Senhor duende, a corda não é longa o bastante! Essa não! Perdida no espaço! E eu nem sequer pude ir ao banheiro! Aqui está seu laço, Ben! Obrigado, pai! Fique parada! Eu vou jogar esse laço aqui em volta da sua cintura, Babá! Peguei! Uhul! Você resgatou a Babá Plum! Muito obrigada! Obrigada a todos por me resgatarem! Que isso lhe sirva de lição, Babá Plum! Nada de abrir portas! Só queria dar uma olhadinha! Por favor, não deem olhadinhas! Esta é uma missão séria! A honra dos duendes está em jogo! Puxa vida, sinto muito! Não vou tocar em mais nada! Palavra de fada! Ótimo! Agora todos apertem os cintos! Nossa próxima parada é a lua! Que ótimo! Quanto antes chegarmos lá, mais rápido faremos nosso piquenique! Pela última vez, Babá Plum! Não haverá piquenique na lua! Esta aventura continua no nosso próximo episódio! Piquenique na lua!